Vou explicar aqui pra galera Fala pessoal do Youtube Estamos aqui Vini na final Que não é finalíssima Vini Porque o Bandit Deixa eu só confirmar aqui O Bandit ele tá 4-0 Mas o Fort Roller tá 3-1 E tem uma galera 3-1 É aquilo, é final baguncinha Vini Infelizmente não é final, finalíssima finaleira Mas assim O Bandit ganhando Faz com que seja O Fort Roller ganhando Faz uma confusão Tem uma galera 3-1 aqui Então o Joelson Que tá lá em sexto lugar Se ele ganhar ele pode pular de repente Pra segundo lugar Então é uma rodada Que tá valendo muita coisa de jogo Muita coisa, é isso aí E dois decks agros chegando na final aqui De certa forma são dois agros O Bandit tá com seu Monoblack E o Fort Roller tá com Como que eu diria o nome desse deck Do Fort Roller, Vini? O Blue Fort Roller seria Um Bunch Flicker Um Bunch Flicker, exatamente Então, assim O deck do Fort Roller Ele é um pouco mais pra trás Do que o do Bandit Mas Não deixa de Também agredir, né? Ô Rafa, hoje nós tivemos 19 players, cara 19 jogadores hoje Jogando o nosso Pioneer Comprou uma carta Eu gosto muito desses decks Que tudo que faz Tudo criaturinha que entra Faz alguma coisa Eu acho muito bom É muito legal mesmo Eu tinha um Commander Desse Bunch Que era com o Rinoceronte Chief de Pedra Não Rinoceronte Chief de Pedra É o do Pauper É É um outro Rinoceronte Que você, tipo Tira e volta a criatura, sabe? Então Era muito legal Eu só tinha criatura Com ETB no deck Muito bom Eu gosto Aí O jogo ficou travado É que assim O For The Horde Ele pode bater Com o 3-2 Pra ver se o Bunch Troca no 2-3 Só que aí na volta O Olha, uma Company Gostamos Gostamos Vamos ver o que ele vai achar Com essa Company, né? Que é o mais importante Nossa O Charming Peace E o Reflector Nation Muito bom Nossa Belíssimas cartas Sim Até porque ele consegue Agressivar, né? Agora E não só agressivar Porque como ele consegue Tirar as duas criaturas Do campo Ele faz Ele Ele preferiu o Scry Ele preferiu o dar o Scry É porque o 2-3 Ele Daria um draw Mais pro Bunch, né? Atrasaria Mas daria um draw Sim Mas assim O For The Horde Ele ainda consegue Bater legal aqui No próximo turno Bunch Não consegue baixar O Vampiro Com Left Touch Life Link Então Foi uma Company Muito boa Sim Também acho Eu achei legal mesmo A Company Nesse deck, né? Porque Você Você vai trazer Criaturinhas É 4 humanos Você vai trazer Pelo menos 2 criaturas Que vão Entrar e trigar Coisas de outras criaturas Muitas vezes Gostei Com certeza O Berentino Ainda tem 6 cartas Na mão Tem o Vampiro Que ele não pode Colocar Tem que ver O que ele vai fazer Aqui, né? Por exemplo Tem o É que Se ele tivesse Ele já teria feito O Sorin Por exemplo Pro Vampiro Que vai pra carta Tem o Tem o De repente O Turas Que linjam O Knight of Eden É uma boa Fez e passou Ó, interessante Ele pode ter Algum tipo De remoção Pode De repente Até pumpar O Cavaleiro E o Nossa Esse teleporte Aqui o Bench Tem que ter uma resposta Pro Reflector Mage Se não Pro Reflector Mage Vai ficar voltando E voltando E voltando E voltando Então Ele não vai crescer nunca Vai ser sempre um bloco E atrapalha Inclusive O Bench A conjurar as criaturas Porque Por exemplo Nesse turno O Bench Tá O Bench Vai poder fazer O 2, 3 Lifelink Death Touch Aí ele vai voltar Depois Aí não vai poder Aí no próximo turno O Bench Vai fazer o Evil Ele vai ficar Nesse ciclo De só uma Com o Sorin Muda Ele já vai Matar o Reflator Com certeza E já faz um bloco Muito bom Pra proteger Inclusive até o Sorin Exato Um turno muito bom Vamos ver se o Ford Holder Tem remoção pra isso Pra poder tirar Esse Sorin Um reflector Um reflector mage Ajudaria Mas não tiraria O Sorin É que eu não sei Muito bem O que pode ter Ó Eles aí tiram o Sorin Não sei muito bem Não sei muito bem O que tem no deck Do Ford Holder O que de diferente tem A gente já viu Essas cartas Do outro jogo Mas Se tem alguma coisa Diferente ou não É que Se ele não bateu No Sorin É Ele não bateu No Sorin Ele vai Exilar Skyclay Pra exilar o Sorin O que é uma boa Sim Nossa O Charming Prince Vai fazer o que? Exilar Skyclay Ele vai fazer um 2-2 Beleza Um 2-2 normal É melhor que um 2-3 Death Dante Lifelink Com certeza Sem contar que o 2-3 Lifelink é vampiro Né E o Sorin Pode por exemplo Sacrificar ele Pra dar três danos Ou pode pôr marcador E só crescer Então Vai fazer na traba E vai deixar uma clue ali Sim Um belo turno também Os dois jogadores aqui Muito afiados Usando bem as manas Tudo O turno do For The Heart Foi maravilhoso Ele lidou com duas ameaças Colocou uma board E ainda Fez uma pista De Um token de pista Pra comprar uma carta Então foi um turno Excepcional Sim E o Mage não Fica atrás também Ele volta já Com o Champion of Dusk Comprando duas cartas E com um level Então assim Os dois jogadores Conseguindo extrair Bastante o valor Dos turnos Uhum O Ford Onde você fez um tempo Opa Reflector Mage No token Provavelmente Não Ele passa no token No passe Aí né Do círculo Ele pode aqui Fazer o teleportation No Na Skyclave Eu bateria Com os Charming Prince Eu acho Dá pra impor um clock E se ele quiser trocar Trocar Nisso Ele pode exilar o Skyclave Voltar Exilar o Cavaleiro Do Ebon Não Ele vai por uma opção De não deixar O Bant fazer A criatura mesmo Sim E vai tentar Atrasar As criaturas dele Uhum Porque aqui Por exemplo Ele poderia ter Exilado É Tirado a Skyclave Ele daria Tudo bem O 3-3 Pro Bant Mas exilaria Um bicho também Permanentemente Uhum Esse bicho Poderia ter Voltado também Com o Reflector Mage Exilado Tudo mais Tá bem bom Pra ele Que aí Ele não consegue Fazer Sorin Que o Sorin Fica desprotegido Nossa Isso é Fortíssimo Isso é Tudo eu Isso foi Porque agora O Bant Vai ter um Tokenzinho 3-3 Que pode agressivar É E aí Sem contar Que ele também Vai conseguir Fazer as criaturas De bolas Porque é uma Limpeza de board Muito grande Muito grande Só que o For The Horde Já mostrou Que o deck Tem potencial Pra voltar Mostrou na outra Partida Que de repente Uma Se cair Uma traba No passe Já resolve Vamos ver se Loquear Token E até um Loge Também Exato Três manas Compra duas Muito bom Muito bom Mesmo Isso pode ajudar Ele voltar pro jogo Sim Com certeza Porque você faz Uma carta Que vai te dar Dois draus Sem contar Que vai te dar Energia Ajudando o terreno E se não for resolvida Vai continuando Te dando draus Não trocou Agora a gente vai encher A board Vai comprar Três cartas Vai encher A mão De novo Ou vai ser anulado Nossa É porque ele pode Achar Criaturas Pra devolver Nossa É isso Nossa Essa company Foi maravilhosa Foi muito boa Porque agora Ele pode voltar O Enderborn Pra mão Exila o Cavaleiro No próximo turno Ele pode Exilar o Reflector Mage Voltando O Champion of Dusk Nossa E nisso O Bente vai se matando De pouco em pouco Até com o Champion of Dusk Uhum Nossa E o deck Do Ford Holder Voltou mesmo Pro jogo Voltou Por mais que não sejam Criaturas muito grandes Por exemplo Não tem nenhuma 4x4 Igual a do Bandit Uhum Cara Olha o tanto de criaturinha Que ele consegue colocar Uhum Então O O Hulk Reflector Aqui Cara Trouxe ele pro jogo Ele comprou Duas cartas a mais Às vezes Fez toda a diferença Ele comprou Uma Company Por exemplo Com certeza Assim O que é forte Aqui É que esse círculo Faz ele voltar O 4x4 Provavelmente E O Bente Continua sem bichos Né Nossa Ele tem o 3x3 Mas o Ford Holder Ele consegue bloquear Tranquilo no 3x2 E E Tá até que de boa Uhum Ele vai enrolando o Bandit Né Uhum De certa forma A gente viu A gente viu que se ele enrolar O jogo Ele consegue voltar Pro jogo E criar uma board Mais forte Né Cara Interessante Consegue Sem contar que as criaturas dele Trigam Trigam Pelo menos duas vezes Né Dependendo da criatura Exato Toda criatura Que o Bente Fizer Se ele fizer uma Por turno Ele só vai poder Fazer uma Por turno Porque Ele consegue voltar Todos os turnos Né Uhum Nossa Com dois círculos Ele vai ainda mais Nossa Com certeza Porque agora O Ford Holder Ele consegue Exilar Exilar Com o Skyclave Nossa É Ele consegue Exilar Com o Skyclave E consegue Depois Devolver A token Né Sim Com certeza Porque ele pode Tipo Por exemplo Exilar Uma Skyclave Dar o token De graça Pro Bandit Deixar uma Skyclave Sem nenhuma Criatura exilada E voltar com o Reflector Mage Voltando na criatura Então Não bateu Passou aqui Será Errou Não Porque ele tem Um multavolt E um Hive of the Ai É verdade Tem os terrenos Ali Eu sempre esqueço Disso Ele tá tão confortável Que ele fez A trabem Aqui Né Uhum Ele tem Tá tranquilo Todo turno Ele vai poder Pagar duas E comprar uma carta Já ajuda Porque o Porque o Bandit Ele não tem Um ataque Muito bom Uhum Uhum Por causa Desse Hive Tá Vamos supor Que ele ative O Hive Ele Ele ataca Uma vez O For the Horde Bloqueia Com uma Skyclave Uma Travem Tá Ele vai matar Skyclave Vai dar um token Pro 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 Bandit E é só exilar O Reflector Mage E voltar o token Pra mão Matando o token Esse daí Já é uma carta boa Uhum Já tira o Reflector Mage Que tá sendo um problema Já foram três Reflector Mages Embora Não sei se O For the Horde Tem coisa pra voltar A criatura do cemitério Provavelmente não Então Já começa a ficar Meio Um pouco até Confuso Se for o biado E ele fez uma Na vault Pra tentar Agressivar Não vai trocar É um ataque Até que free Aqui Não vale a pena Essa troca Se ele troca Um 2-2 Se ele Se ele bloqueia Aqui Volta um 2-2 Se ele bloqueia Aqui e volta Um vai ganhar um Não vale muito a pena E aqui o Bandit Tentando se matar Ainda mais O For the Horde Ele deu 4 de dano Eu acho No Bandit O resto Foi o próprio Bandit E aqui Foguete O For the Horde Ele ainda consegue Por exemplo Fazer o Skyclay Vizilando o Murderous Rider Tirando a fonte de vida Tirando a fonte de vida Do Bandit Ele pode dar o token 1-1 Do Cavaleiro do Horde É isso que eu ia falar Às vezes vale a pena É o 1-1 É o 1-1 Não bloqueia Nem ataca bem O Bandit Fica com Só o 4 Ok O 1 Ah Essa trabem aí Tem uma pegadinha Que Não Pera Eu tô confuso Não Tem uma pegadinha aí Né É tão pegadinha Que o Bandit Vai tomar E falar Melhor não bloquear Esse 1-1 De dano Eu vou levar Eu bloquearia Nossa Nossa Toma Traba é empresário Ainda vai dar vida Pro Bandit Né Então Curioso Curioso Esse ataque Será que tentou blefar Ou será que não Ah Entendi Entendi Ele sacrificou Pra fazer aves E agora Ele pode voltar Exilando A ave Fazendo mais uma Pera 3 6 9 12 Cara O Bandit Obrigado A bater Com o Borders Riders Se bobear É Ele conseguiu Fazer uma board Bem legal Aí Curtir A jogada O Tivini Falou Ninjutsu Cara Meu sonho É ter um ninja Branco Tivini Um ninja branco Com um ninjutsu Que ganha vida Sério Foguete Um ninjutsu Tipo Um ninja Das horas Sardias Mas que ganha vida Branco Que ganha 2 de vida Pronto Tá ótimo Pra mim Seria engraçado Até Não acho Não acho que seja Uma carta Muito roubada E é uma carta E é uma carta Que assim Jogável Cara E jogável Tá esse jogo Aqui né Tá um jogo Bem disputado Estamos no G1 Ainda Com certeza Com certeza E assim O For The Horde Comprando bem O Bendy Comprando bem O For The Horde Faz uma jogada O Bendy Responde O For The Horde Responde A resposta Então O jogo Tá muito legal De assistir Muito bom Mesmo E o Bendy Agora Deu aquela pausa Pra poder pensar Melhor Na play É porque Tá numa situação Crucial Aqui Porque por exemplo O For The Horde Ele tem letal No ar Ele consegue Bater 12 E o Bendy consegue E a D12 Então Tá numa situação Aqui um tanto Difícil Pro Bendy Ele só tem Duas cartas Na mão Ele tem que ter Uma remoção Pra esses bichos Voar né Que ainda assim Não ajudaria De um total Tá Tá aplicado Aqui pro Bendy Sim Às vezes O Bendy Pode fazer um all-in Atacar com tudo Ver o que ele vai trocar Mas Tá numa situação Que assim Tem que pensar Bastante Mesmo Aqui É Tá bem complicado Mesmo Ele tem que ter remoção Pras criaturas Com voar E ainda assim É Ele pode tá morrendo Na volta Porque Ela tem muito mais criaturas Batendo Do que ele bloqueia E ele Mata no ar É tipo Ele Ele tem Doze de dano O Bendy Só tem Dez de vida Na board Atual Ele só consegue Ir a doze Também Nossa Ele vai fazer Um champion E ele arriscou Ele precisa de alguma coisa Morto por morto Comprou duas Três Então ele precisa De uma remoção Que não perca a vida Em um passarinho É só isso Que ele precisa E que pelo jeito Ele não tinha Na mão Ele não teria feito Isso Porque ó Se o Bendy Tiver Outro por exemplo Murderous Rider Na mão Ele vai bater Dois Vai ganhar Dois Vai a dez O For the Horde Ele bate doze Só que se você Matar Os passarinhos Você vai a oito De vida de novo E ele bate nove Entendeu Ó E ele bateu Vamos ver O que é a play Dele Vai tomar Quatro E o Bendy Vai a dez É O Bendy Tá com quatro Cartas na mão Ainda O For the Horde Não tem nenhuma Nossa Brutal Brutal E E Aquilo É É o Mal Premium Ativado É isso Então E bem jogado O foguete Porque as vezes Ele poderia não ter atacado Com o Champion of Dusk Para falar assim Ó Vou atacar Para ganhar vida As vezes O For the Horde Só levaria E E com Nossa Ele show Um Depth of Dust Essa carta Vai Nossa Vai ser muito bom Porque agora Caraca Ah não Nossa Mas peraí Três Ah não Esse Depth pode ter dado o jogo Para o For the Horde Porque agora Ele exila Os Champions Aham E ele Nossa Ele deu um top deck Aqui Ah Ele não pode dar alvo No Duas vezes no Depth Não Pegou os dois Não Não Então É que se ele pudesse dar dois alvos no Depth Era só o Depth Deixar o Eles pegam os mesmos nomes Pegam o mesmo nome Nossa Muito forte isso Então O que acontece Se Se esse Depth morrer O Bench perde Porque vão entrar os Vampiros E o Bench vai perder quatro de vida E comprar duas cartas Aham No caso Quatro cartas Então É só bloquear ali Sim É só Deixar o Depth morrer Que o Bench morre No trigger Dos Champions of Tusk Vai bater com tudo Ele bloqueia O Depth E um passarinho Ele joga no Hive E o outro passarinho Ele joga no Mutavalt Exato E acabou O Bench perde na endstep Não Ele perde Após os triggers Do Champion of Duns Que resolverem É se ele E eu não bloquearia Não Tem que bloquear 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 É Caramba Que top deck O Bench Comprou muito bem Muito bem Mas o Ford Comprou Tipo Comprou e ganhou o jogo Nossa Esse top deck Do Ford Foi maravilhoso Foi Foi sensacional Se ele não Se ele compra Sei lá Alguma outra cartinha Talvez não desse Porque o ataque Aqui do Bench É muito pesado Sim Exatamente E foguete O Bench Tava com quatro de vida Ele podia O Ford Podia ter matado No próprio turno Porque era bater Com os passarinhos O Bench É pra quatro de vida O Deput Entra Exila Os Dusks Uhum O Teleportal Vol Exila O Deput E o Bench Perde os quatro de vida Então no próprio turno O Ford Podia ter matado ele Ele podia dar Alvo nele mesmo? Não Ó Quando ele baixou O Deput Ele exilou Os tokens Certo? Uhum Pensa que Ele poderia ter exilado Os vampiros Mesmos Ah Ia poder ter exilado Na primeira Pra depois exilar O token Não Exila Também Ele exila Os vampiros Ele bate com os passarinhos Deixa o Bench Exato os quatro de vida No trigger Do Teleportal Ele exila O Deput Vai fazer com que Os vampiros Entrem em campo Triguem E cada vampiro Vai dar dois de dano nele Uhum Então no próprio turno O Ford Podia ter matado já Uhum Exatamente Cara O deck do Ford Horde é muito legal Eu gostei bastante Gostei Se eu fosse jogar Eu jogaria com esse deck Porque eu adorei o deck Nossa Eu curti pra caramba É muito É Comprou muito bem Tudo do deck Faz alguma habilidadezinha E eu achei isso bem bacana Uhum Porque você E com o Teleportal Em campo É sempre Duas vezes o trigger Praticamente Uhum Sempre Não mais que Todo turno Todo jogo que a gente Assiste dele Ele faz dois Então se ele tiver duas criaturas São sempre duas Trigando Como ele compra muita carta Possibilita isso Uhum Então Assim como possibilita Fludar Então São Um Vamos lá Eles estão sideando aqui ainda Estão pensando bem Contra o Monoblack O que pode mudar bastante Já o Bench Pendendo um deck De bastante criaturas Que tem bastante respostas Também Muito legal E o Bench É curioso Porque todas as listas Que eu vejo de Vanquiros Esse Creeping Fear Ele é side E ele trazendo Creeping Fear De main deck E eles estão de volta Vamos lá Bench Já que foi o 7 E o Ford Holder Também E o Bench Começa bem Aqui pro Night of Evil Esse daqui é um Turno Favorito Sim E esse também Meu Deus E aí Foguete Lembra que o rapaz Tinha perguntado Se a taça não era melhor Que o O encantamento Esse Portable Holder Faz o encantamento Ser melhor que a taça Nesse deck Talvez por isso Sim Porque o que ele pode fazer Ele pode De repente Exilar o próprio Portable Holder Voltar o Portable Holder E exilar Uma Threat maior Já fez o Sorin O Victor Amaral O Victor Amaral Ele falou Jogão Sim O Victor É um jogão Cara Já veio O Logo O Sorin Fez o Manodraw Vamos ver se o Bade Vai colocar alguma coisa Pra proteger Esse Sorin Será que vamos ter Então é que ele não fez No primeiro turno Achei curioso Mas O que? Ele não ter Feito nenhum vampiro Com o Sorin Então a mão dele Provavelmente É totalmente Remoção É ele não deve ter Um drop 2 Dos vampiros Nem nada disso Se fosse pra chutar Ele tem um Cripling Fear Uma remoção E talvez um Champion of Dusk Que ele não quer fazer Pra só um O jogo agora Ficou paradão Ah Mas o For the Horde Vai passar E aí já sabe O que vai vir Né? Aham A tal Do Coco Coleta de Compadão Exatamente Vamos lá Tem que ver aqui O que o Bench Vai optar por fazer Porque assim Ele tá bem fludado Ele por enquanto Ele fez 3 spells Não Ele só tem Se for as remoções Só tem as 3 remoções Não tem mais nada Sim E assim O castelo Fica até pesado De você fazer Porque cara Ele vai pagar 3 manas Comprar uma carta E perder 4 de vida Exato E as companhias Veio mesmo Vamos ver o que aparece Aí né Olha 6 cartas Tudo nesse deck É bom Ih Você coloca praticamente tudo Olha aí Cadê o Sorin Agora Resolveu o Sorin E vai ver uma carta Da mão ainda O Sorin Na verdade Ele entrou E ficou aí E não fez nada Né É Ele puxou Uma remoção Já é Querendo ou não Ele puxou Essa Skyclave Que Devolveu Uma criatura 3 3 Então Poderia De repente Exilar uma criatura Sabe Às vezes Ele não Queria perder Essa criatura Exilada Baixou o Sorin Para Mas Que estranho Porque O Bench deve ter Duas remoções Aí na mão 3 né No caso Ele não fez Nenhuma criaturinha Para ficar agrando Sabe Ele não fez Lendas que lidam Para dar um draw E agrar Não fez nada Nossa Mas a mão do Bench Também era boa Né Porque imagina Que esse Blood Chief's Thirst Que ele usou No refiner Tivesse na mão E o Cavaleiro Do Ebon Também tivesse Ele ia fazer Torno 1 Cavaleiro Do Ebon No torno 2 Ele teria uma remoção De até uma Da criatura Ele poderia bater Tranquilamente Com o Cavaleiro E no torno 3 O Sorin Aumentando O Cavaleiro Então assim A mão tava boa Mesmo É que a mão Do For The Horde Tava melhor É lá Sorin E remoção Olha a taça aí Ela existe Nossa E a trabenzinha Tá aí também Trabe véia de guerra Cara Que deck fantástico Do For The Horde Eu gostei muito Gostei muito também Gostei muito Achei muito divertido De jogar Sabe Aquele deck Que você tá sempre Fazendo alguma coisa Sempre fazendo alguma coisa Achei muito divertido Dificilmente Você não faz nada Né E aqui por exemplo Tá Eu fiz Eu posso De repente Eu tô com 18 de vida Eu posso levar Esse 3-3 Aqui tranquilo Até porque É uma corrida Aqui né Você bate 3 no chão Eu bate 3 no área O bandit tem um bloodchief exilado Ele pode usar pra destruir O elite Spy Spell Não Só que ele precisa de uma mana Pra matar A partida aqui ficou bem difícil Pro bandit Porque o For The Horde Ele pode levar Esses 3 Tranquilo Vai bater 3 Vai tomar 3 E possivelmente Talvez bater 4 Mas eu também digo Que vai chegar uma hora Que o bandit Aqui Ele vai começar A comprar Suas criaturinhas Né Sim Aqui o bandit Por exemplo Ele pode usar O bloodchief dele Que tá exilado Pra matar o PV Mas assim Se o For The Horde Não achar nada É só ele exilar É só ele virar Uma ilusão Sabe Ele vai fazendo Um monte de pistas Com a trabe Comprando o Vast Teticard Tendo a Drawn Advantage Então assim Tá Não tá tão ruim Pro bandit Porque o For The Horde Não colocou Nenhuma outra criatura Assim Pra colocar pressão Só tem uma trabe Só que essas criaturas Do For The Horde Ele tem 3 na mão O For The Horde 4 agora Com o Drawn E mais 2 Com a pista Sem contar Que os Drawns Deles Também parece Que é sempre bom Né Cara Nossa Aí ó Pelo menos isso Isso é muito bom Pelo menos isso Pelo menos isso Eu falei em relação Ao Bandit Porque só veio Uma criatura Mas ainda veio Assim uma criatura Muito forte Então No passo Eu vou criar Uma Clu Aqui E é isso Se você fizer A criatura Não tem problema Ele tem que fazer Criatura Barra matar A criatura Do For The Horde Né Cara E olha só Uma criatura Que é o Atraben Deu basicamente 3 Drawns Para o For The Horde Sim A Atraben é fantástica Ela é muito boa Vai vir o Dust Não Vai vir o Dust Champion É para comprar Uma carta a mais Ah sim Porque o Mutavalt É de todos os tipos Daí ele ativa E para comprar Uma carta a mais É mas é aquele esquema Né Ele não bate Porém Ele pode voltar Para a mão E aí No passo Ele vai poder Dar alguns Drawns E por aí vai Vai acelerando Né O Bandit Tem que ter Um Fatum Push Aqui Tem que ter Um Fatum Push Pelo motivo D Quando o Reflector Mage Voltar O Champion of Dusk Ele dá O Fatum Push Para tirar O Reflector Mage E tentar resolver Nossa Ó Será que vai fazer Antes Vai poder bater Ali 1 Pode não parecer Mas é 1 Não Porque só volta No passe Quer dizer Só volta no passe Só volta no endstep O Charming Não é Igual da taça Por exemplo Porque vai e volta Eu não adianto E agora são Dois Triggers E mais Drawns Cara Que deck divertido De jogar Com certeza E Foguete Estão me passando Aqui no radinho Que o J. Moreira Ganhou a partida dele Então Se o Forty Horde Ganhar É bem provável Que o Bench Perca a primeira colocação Na última rodada Nossa Tá sofrido Aqui pra ele Viu Uhum Sofrido Porque o deck Do Forty Horde Aqui eu estou torcendo Porque é um deck Muito gostoso De jogar Adoro Adoro esses tipos de deck De muita interação Não gosto de deck Que você não faz nada Além de ser um deck Diferente É um deck caro Obviamente Porque tem a Skyclave Tem a Collected Company Tem a A Modal A Modal Land Que também está um precinho caro Mas ainda assim É um deck muito interessante Muito gostoso mesmo Exilou Todos os Prince Viu a mão do Forty Horde Que é O Skyclave E o Charming Prince Então não tem mais Esse Charming Prince Aí é que o main Tinha que baixar É exilado Com o Skyclave O que não baixar Ele dá draw Então assim Se não baixar nada Ele vai tomar um dano Considerável E é aquilo Florinho Vai sacrificar Muito avalt Pra matar O Reflector Mage Talvez Provavelmente É Não tem Muito O que ser feito Né cara Aí ele vai fazer O Skyclave O Skyclave Vai tirar o Sorin Vai bater 4 Vai comprar umas cartas Vai gerar Clu Cara Tá muito divertido Ele tem resposta Pra tudo Então é Uhum É isso Sabe quando você fala Assim Vamos montar um deck Se ele rodar Vai ser da hora É esse deck jogando Sim Neste momento É esse deck jogando Porque olha isso O For The Horde Ele tá com uma carta na mão Tá com duas Aí ele pode No passe Sacrificar uma pista Vai pra três Uhum E no turno dele Vai ter pra quatro Do nada né Tipo do nada Exatamente do nada O problema é que assim Tem um Kalitas Esse Kalitas Vai ser exilado Com a Com o Skyclave Né Então Olha só O Murilo Melexandrão É o do Farpass de mano Pô Dora mano Meu RG Tokens Está triste Sem play Há mais de três anos Que dó Aparição Aparição é a resposta Pra tudo Nossa Aparição é Cara Essa carta É muito forte Nossa Outro Outro Contra Principalmente Quando o oponente Não sabe jogar contra ela E mata Antes de você Exilar a carta Daí Você só Exila Não volta nada Uhum Como é que tem na mão A gente não vai saber Né Não A gente sabe que foi um Champion of Duskies Inalto Nossa Meu Deus É Não Na verdade Vini Não tem o que fazer Você acaba que você Comprou muito Você vai achar respostas Você vai achar mais Outro Olha Ele comprou nove a mais Aqui Eu tenho um possível Draw Ele vai tirar a outra Vamos ver que é a outra É Sim Aqui é GG Né Foguete Já pode avisar Ah cara Não sei Mas eu acho que já É porque assim A única carta que salva o Bandit É o que dá Menos três Menos três Para tudo Só isso É essa carta Que o Bandit tem que ter Se não tiver Acabou Bom O Bandit Você costuma ter um Mal premium Né E aí Será que comprou Vini Será que achou Vamos ver Pela demora Eu acredito que não Porque é a jogada Não tem outra Sabe Não O Bandit demora Até fazer A mana vai Ah lá Ele não achou Não achou Voltou um Três Três E voltou Vai voltar um Dois barra Três Lifelink É isso Ele vai sendo agrado Ali pelo PV No voar Enquanto o Ford Roder compra cartas É isso Sim Sim Só que assim O PV Está batendo A taça Pode fazer com que O Reflector Mage Volte todas as criaturas Dele para a mão Não todas Mas por exemplo A ilusão Então Olha Tem até o Elf Misionário Gostei Muito Mesmo Vai bater Três Voar Vai devolver A ilusão Para não Devolver A outra Ou pode Estar comprando Alguma carta O Farpa de Maldão Vocês pararam De fazer O Farpa de Maldão O Farpa de Maldão É um podcast Sim E aqui O foguete Ele pode Por exemplo Clicar O Reflector Mage Volta a ilusão Ele tem Manda suficiente Para ativar a taça Para fazer o Mardão O Resrider Ficar virado E voltar Batendo no próximo turno Gigi Exato Vamos ver Fez o Cali É mas aqui De qualquer jeito É Gigi Porque é só Virar o Cali É Vira uma Nossa Ele não Virou Ele vai a 10 Ele vai a 10 Só que o O Farpa de Maldão Consegue bater 10 Certinho Só que ele só tem Que virar o Cali 3 4 5 6 Ele bate só 6 Vini Não Se ele virar o Cali Ele bate 10 Por que É bate com tudo Vai 1 da Trabem Mais 3 4 5 6 7 8 Ah tá 9 10 Tá certo Não virou Se eu jogo e gravo ao mesmo tempo Por isso que saem umas plays bizarras Ah entendi mano Entendi É só E assim Ele grava O podcast Jogando de W Contro Esse daí tem coragem Exato Esse daí tem coragem Ah tem sangue frio né Uhum Ah fez mais um bichinho Acabou né É só o É só o De virar os 12 E acabou Ele tem mana pra isso Ele bate 10 Virou o primeiro E E já temos um Campeão aqui Calma que eu acho Que campeão não vai sair daqui Viu foguete É Temos um campeão Que talvez não é daqui ainda né Então Nossa Então se você está vendo a gente Pelo YouTube Você não vai saber Quem foi o campeão Vini Vai ter que assistir lá Vai ter que assistir lá Nos vídeos depois Vai Entra nas listas aí Vai Beijo galera Até mais Bom Tchau Tchau